Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu na manhã desta quinta-feira, dia 22 de setembro, sob a presidência da vereadora Thaís Souza, com as presenças de Domingos Paula, Cleide Lário e Jackson Charles. Na pauta, três projetos, dois receberam pareceres desfavoráveis da CCJ e agora seguem para a análise do plenário e uma das proposituras da Lei Orçamentária Anual para 2023 foi aprovada na comissão e agora será analisada na Comissão de Finanças.